As mulheres trabalhando aí, olha aqui, gente, vamos entrar aqui na cozinha, vamos lá, bem perto, fala oi, a tia Marilena, quem estaria atrás, agora desliga aqui, depois você liga lá, vem aqui, vai logo, cadê a ducha, vai logo, vamos brincar, eu to filmando vocês, a cara do rama, sensa um pouquinho você, vai mais pra lá, que lindo, ator, quem é o menininho, Danilo, e ela, Patrícia, e é o Luana, sinceramente. Vem, Patrícia, vem, Danilo, fica com o seu irmãozinho, dá a mãozinha com o seu irmãozinho, dá a mãozinha com o seu irmãozinho, dá a mãozinha com o seu irmãozinho. E aí, olha, grava também, grava também, a voz, grava, grava a voz também, graça a filme aqui, não, deixa a tua graça, a filme aqui, a minha beija, a tueira. E aí, olha, pega, está aqui. E aí, eu vou levar uma olhada aqui na tia Mar等, A gente se sentou da Mato Caio, no pulo, até o pulo todo mundo. A gente se sentou da Mato Caio, no pulo todo mundo. A gente se sentou da Mato Caio, no pulo todo mundo. A gente se sentou da Mato Caio, no pulo todo mundo. A gente se sentou da Mato Caio, no pulo todo mundo. A gente se sentou da Mato Caio, no pulo todo mundo. A gente se sentou da Mato Caio, no pulo todo mundo. Nossa! A gente se sentou da Mato Caio, no pulo todo mundo. Vai lá na água, olha lá na água, olha lá, pula-se correndo. A gente se sentou da Mato Caio, no pulo todo mundo. A gente se sentou da Mato Caio, no pulo todo mundo. A Mato Caio, no pulo todo mundo. Pessoal... Pessoal... Vai lá com as meninas. 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 Olha lá, todo mundo brincando. Cadê a Xananda? Olha lá. Elas tão filmando agora. Deituras. Sobe, cucu. Come lá, filha. Sobe, cucu. Sobe, cucu. Sobe, cucu. Olha os macaquinhos na árvore, todos só. Ó. Será possível ter um bicho me picando o braço? Não. Agora deixa eu ver. Você tava bizarro, né? Tá traumatizado, né? Pode apertar? Vai lá, filha, você. Ó, Zanata, que eu lembro. Pegou o chinelo do seu pai. Oi. Olha aí. Do Valério. Olha aqui, né, filmando você cortar o cabelo. Eu já tenho foto sua cortando o cabelo. Ah, é? Naquela antiga lavanderia, ó. Tá registradíssima. Tio de mim é cortando o cabelo. Mãe, é aqui, tem um solzinho. Então tá sem claridade. É. Mãe, tá sol. Viu, ó quanto cabelo no chão. Tá sem serrama? Tá filmando o chão? Tá filmando o chão? Sem serrama? Tá filmando o chão? Tá. Olha o cabelo. A maluça agora não passa mais no buraquinho, quer dizer, sabe? O que você tem na boca? Cabelo. Não. Ela e o Roger brinca. O que ela tem? Cabelo. Vai ali, Rama, junto com elas. Para mim filmar você, Rama. Filma o pai. O pai que já está contando. As macacas em cima da árvore. Sem sarama. Sobe. Sobe. É. Vai, tu. Vai, tu. A praça. Por isso, poeta, a foto teórica. Não sei mais. Acho que o cabelo é preto. Ah, mas aqui é aquele negócio que você vai pegar de olho, meu bem. A gente vai pegar de olho. A praça, a chapada, as crianças. Nós passamos lá do lado só. As crianças passeando na praça. A bundinha da Kênia, porque ela não olha com a cara. A chananda, a chananda, a chananda, a chananda, a chananda. Olha o Lema mancando. Olha o Lema mancando. Oh, meu Deus. Vai sendo muito divertido. Vai ser muito divertido. É muito divertido. Ai, meu Deus. Todo mundo indo passear. Ele é batido, mas ele é uma vozinha. É. 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 Vai pegar o braço, né, Lu? A Luana passeando na praça com a tia, a avó, todo mundo, a criançada toda. Hein, Lu? Eita, nossa. Todo mundo passeando, bonitinha. A 보시ada da Kênia. Au rei do céu da tarde. É. Foi. A João. A gente. É. O eisham. É. Amém. 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 Muito bonito. Tchau. Vamos ver, Carlos. Oi. Oi. Que bom. Bem. Primeiro do bom pastor. Olha, irmão, como é que está com essa turma aí, hein? Está de joia, olha. Está de joia. Joia, né? Joia. Ô, Luana, está de joia aí, Luana? Toque, toque, quem será? Toque, 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 quem será? É o bom pastor, chamando com amor, chamando as ovelhinhas para o pato do Senhor. Ouça, ovelhinha, ouça, ovelhinha, o céu é tão grande, tão cheio de estrelinhas. Ouça, ovelhinha. E o irmão está fazendo o quê? Já está filmando, já, ó. Cadê vocês? Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Eu estou aqui. X! 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 X, Zé? Cadê? Cada um fala o seu nome aí. X! Maíra! Maíra! Tula-se! Patrícia! Patrícia o caramba! Juliana! Patrícia! Tula-se! Maíra! Maíra! Não é, é de verdade. Tula-se! Maíra! Juliana e quem? E Luana! Luana o quê? Luana! Luana! O que ela está aí no carrinho? O quê? O chinelo? O chinelo. Olha lá. Legal! Legal! Joia! 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 Sim! Sim! Vamos! Eu vou mostrar a língua! Cadê a Maíra? Sumiu a Maíra? Está a Maíra aqui! Cadê a Maíra? Ô Maíra, cadê você? Ah, está aí em cima aí, ô Pimponha! Dá um close bem aqui na carinha dela. Vem logo! Sobe lá em cima da árvore, Rama. Sobe mais aqui, Rama. Ai, não. Eu não vou deixar ele. A Kenya te dá a mão lá. A Kenya te dá a mão lá. Sobe lá na árvore, lá que a Kenya te dá a mão. Vai lá. Deixa o Rama aqui perto da árvore. Vai lá. O Rama fica perto da árvore, só. Bem perto do Rama. Não, eu não sei. Então, a Kenya te dá a mão, você sobe. Vai lá. Kenia, você dá a mão pra ele. Não. Vai, fica pra lá. Vai, dá a mão aí, Rama. Não. Não, você não tá comendo. O meu lugar vai ser aqui, Rama. Vai, Kenya, dá a mão pra ele. O meu vai ser aqui, Alemão. No lugar da turma, tem? Não. E o meu lugar aqui. Aí, vai, sobe. Força, Rama. Ei, Anaíra, vai ser de um canto. Tá levando. Deixa que eu consigo, Rama. Vem logo, vem. Rama, segura ele no meu pé. Vem. Vai, Rama. Vai, Rama. Vem, Rama. Vem, Rama. Vem, Rama. Ele consegue, ela consegue, Rama. Põe uma, põe aí, isso. Dá mais a mão pra ele, pra... Ai, mas... Vem, Rama. Olha a mão, sobe da árvore. Sigo, toma cuidado, hein. Sim, eu vou descer. O que você tá fazendo, Rama? Fala. Papa, Rama, eu vou descer. Espera aí, deixa ele subir. Sobe, Rama. Não, eu desço. Eu quero gravar vocês tudo lá em cima. Ela tem que pegar ele. Não empurra. Vamos? Vamos, caramba. Vem. Vem, Jú. Se eu consigo. Daí, eu dou a mão pra ele. Vai, conseguiu? Não, Rama, pra conseguir. O Rama, Rama, dá licença, que daí eu não me dou. Vai sobre lá, Keren. Eu quero gravar vocês tudo lá em cima. Espera aí. Vira pra cá, Rama. O Rama vai roubar. O Rama. Rama. Quero gravar o Rama aqui. Vira pra cá, Rama. Vai. Dá um sorriso. Vem, dá um sorriso bem bonito. Ai, que sorriso lindo dele. Como você tá vendo o Rama? Dá um sorriso, Maíra. Olha o sorrisão dela. Cadê? Dá um sorriso, Jú. Cadê? Cadê a Tula assim? A Tula desceu. Eu não consigo subir. A Tula desceu? Eu não consigo subir. Quem? Eu. Vai subir lá em cima, hein, Keren. Aí você filma ele lá em cima, tá? Sença. O negócio tá rodando. Bora. Vamos ver. Tá bom, Laí, senão eu não consigo. Jaya. Eu não consigo. Jaya. Jaya. Olha lá ele lá em cima. Agora desce. Filma ele lá em cima. Não pode. Vai filmar o certinho, ó. Para, sença, gente. A Tula-se. Vem aqui, olha pra cá, Juliana. Quer? Vai mais pra lá. Cadê? A Juliana. A Tula-se. Eita. Todo mundo na árvore. Mostra a aliança, Lana. Mostra a aliança lá. Olha, dá a aliança. Amiga. A aliança. Olha lá. Cadê a aliança? A aliança, a aliança, a aliança. Ah, ah, ah. O quê? Cadê a sua? Nossa, a sua. Cadê a sua? A aliança, a sua? Oi, mãe, olha aqui, ó. Peraí, eu tô tentando olhar aqui. Cada um no seu galho. Olha aí, Marcos. Cada um acaba no seu galho. A Kênia no galho. A Luana no galho. Olha aí. A Juliana. Kênia, o Rama. A Tula-se no carrinho. A Tula-se no carrinho. Tula-se, você não tá na árvore, Tula-se. Oi. Lu. Pode ser. A Tula-se não tem de mão? Não, 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 não. Kênia, vai cair daí, hein. Eu não caio. Pode ter certeza. Olha aqui, né? Nossa. Todo mundo na árvore, olha. Filma, eu, Tula. É bote. É bote. É bote. Esquivote, todo mundo é matar. Esquivote. Todo mundo é matar. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Eita, nóis, não? Ah, ah. Ah, ah. Pupu, 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 pupu. Ah, ah, ah. Ei, Tula-se, vai. Quem sabe fazer? Que? Oi. Eu tô muito. Ó, ó. É bote. Faz, Lu. Rama. É bote. Ó, rama. Oi. É bote. Aqui, ó. Tula-se. É bote. Cadê a tu? É aqui. Cadê a macaca? Que eu não tô vendo. Você tá aí, ô macaquinha? No carrinho? Chega a ter de gente, pega a gente, leva pro putinho forte, o putinho pra pegar a gente, joga fora. Ah, 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 ah. Chega a ter de gente, pega a gente. Ah, ah. Eu sou a mamacaca. Ih, uh. Uhul. Uhul. Joga fora. Joga fora. Tô tendo um galho. Vem caminhão. Cuidado, maloca. Maíra. Tudo os macacos. Bateria acabando.